Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waki e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de Hearts of Iron 4 Jogando com a Mother Russia, União Soviética No último episódio, finalmente nós derrubamos nosso amigo Japão, né? Agora ele é nosso amigo E galera, eu movi um monte de exército, tá? Eu movi um monte de exército, tô trazendo eles pra cá, pras frontes de novo Lado bom, nós vamos tentar ter um pouquinho de equipamento aqui, tá? Tentar estocar um pouquinho de equipamento aqui, enquanto nós estamos fazendo isso Mas depois nós queremos... Cara, deixa eu ver como é que tá isso aqui Equipamento, suporte, falta bastante Então, máquina de comparação avançada já foi, ok? Radares... Radares poderia ser interessante, na verdade, não é ruim não pensar em ter radares Essas coisas aqui não interessam, quer saber? Eu vou descer um pouquinho aqui nos caças Já faz um tempo que eu não tô fazendo isso, eu deveria ter feito isso Vamos descer nos caças, tem algumas outras coisas ali que eu quero pesquisar também Então, deixa eu dar um foco nisso Como eu tava contando pra vocês, tô trazendo todos os meus exércitos pra essas frontes aqui, tá galera? Não vou me preocupar com a Tunísia, eu espero que a Tunísia não me ataque A Tunísia tá sendo garantida por duas nações também Ela meio que saiu do meu radar, tá? Eu não quero atacar ela não Agora, uma das coisas que eu vou fazer, com certeza, é declarar a guerra no meu amigo do bigode aqui Uma das coisas que eu não mostrei no último episódio, galera, quase não mostrei É como que vai nossas ações aqui, né? E nossas ações aqui vão muito bem, obrigada Inclusive, esse cara aqui Oh, crap Minha spy network Caiu completamente A Anglia reivindica qualquer coisa da Eslovênia Ok Olha só Eu esqueci de manter a minha rede de espionagem aqui Minha rede voltou tudo ao máximo, tá vendo? Mas nós estamos aqui também fazendo uma colaboração com o governo Pra ver se ao que eu declare guerra ao Reich alemão Já deciframos a cifra deles aqui Eles estavam fazendo isso também, tá? Ao que eu declare a guerra contra o Reich alemão Esses caras não me ataquem, tá galera? A Itália não me ataque Deixa eu tentar decriptografar também aqui A Hungria, tá? Vamos ver quanto tempo 218 dias me parece ok É um tempo razoável Mas eu acho que eu vou Provavelmente a guerra vai estourar antes Uma das coisas que eu tô tomando cuidado O devido cuidado aqui, galera, é o seguinte Eu quero muito terminar isso aqui primeiro, tá? Nós vamos terminar isso aqui primeiro E assim que isso aqui terminar, em 11 de janeiro Nós vamos declarar nossa guerra Eu também não posso demorar muito Lembrando que seria muito ruim Caso os Estados Unidos já entrassem Pra... Pros aliados, tá? Vamos ver, vamos ver Eu tenho alguns planos aqui pra série Vamos ver o que vai acontecer Tem algumas coisas que eu quero fazer Deixa eu fazer mais algumas fábricas civis aqui Depois umas militares Daí mais várias fábricas civis Eu meio que gosto de focar mais em fábricas civis no geral, galera No geral eu acho que faz mais sentido, tá bom? Então, ok Também não estamos sofrendo Ah, meus soldados ainda não chegaram Olha só Quero mostrar outra coisa pra vocês Olha como meus fantoches estão fortes Jugoslávia capitulou, ok A Polônia, nesse momento Ela tem 54k de regimentos, tá vendo, galera? A China comunista com 26, né? O Japão não tem nada Mas ele tem muito manpower Eu tava dando uma olhada aqui Olha a quantidade de manpower que o Japão tem Um milhão e trinta e nove Muita coisa E além disso, olha a força naval do Japão 257 comboios, 257 navios Então, é muita coisa Esses caras aqui estão parados Porque vocês são de qual exército? Desse exército Exército que não tem nada que fazer? É isso? É isso mesmo? Sério que eu não coloquei vocês pra irem pra lugar nenhum? Ok, vamos colocar vocês manualmente em algum lugar, então Que tal manualmente Que tal manualmente Vocês virem I don't know Vou pensar aqui um pouquinho e já volto com vocês, galera Beleza, galera? Terminamos aqui a colaboração com o governo Então, pode ser que o governo da Itália Não entre na guerra contra a minha pessoa Tomara, tá bom? Tomara Mas isso só não pode ser Agora, outra coisa que eu quero fazer É continuar aumentando a ideologia comunista Aqui neles E além disso, eu preciso salvar meu outro cara Deixa eu fazer isso Aqui, nas nossas missões Vamos resgatar o cara Vamos colocar essa mulher aqui Que é você, ok? E quando tiver pronto, só vai Então, vamos tentar salvar nosso cara aqui também Galera, eu mandei treinar alguns soldados aqui Enquanto esses soldados não tiveram treinados Eu também não vou atacar Isso aqui vai ser uma divisão de elite, tá? Uma divisão de extrema elite, inclusive E eu preciso de muitos equipamentos aqui que não estão prontos ainda Então, eu vou esperar um pouquinho Que essas coisas ficarem prontas E daí nós vamos atacar Galera, nossos super soldados estão prontos aqui agora Olha só Acabei de terminar aí Nesse 40 winch com suporte E o 40 winch quando você pega a doutrina em massa É tipo, é infinito Olha a quantidade de exército aqui Olha o ataque leve dele 372 comparado com o de 21 winch de 200 Tá vendo? Então, é muito, muito, muito insano de forte, tá? E esses caras Eu vou colocar eles justamente pra atacar esse meio aqui, ó Tá? Esses caras vão estar focados em, de fato, derrubar o Raik Tá? Então, eu vou colocar o primeiro ataque deles O primeiro ataque deles eles podem tomar, inclusive, Berlim Tá? Vai ser aqui atrás desse rio E depois eles vão subir Até aqui Eu acho que faz sentido Não gosto dessa passada da montanha, mas tudo bem E depois nós vamos até aqui na frente Vou pegar 1 também Porque 1 é extremamente poderoso Ok E além disso, galera Eu coloquei meu melhor general deles Tá? Esse general aqui, tipo Ele é insano, galera Ele é insano Ele é muito forte Ele ainda tem melhoria de bônus de movimento Meu Deus Esse cara é muito forte Pra ele ficar mais forte ainda A única coisa que faltaria seria o mago de logística Mas o resto ele tem Especialidade em infantaria Atirador Que ele fica atirando como sondagem Melhora Tem esse 10% de bônus de movimento Aquele antivigarista também Que é muito bom Tem funcionário hábil Que permite ele carregar mais 6 unidades Vou eu colocar essas 6 unidades nele? Eu sinceramente não sei Eu vou pensar um pouquinho De qualquer forma Esse exército ele ainda precisa treinar Deixa eu dar um Shift K aqui Pra que ele saiba que ele tem que treinar E depois nós vamos declarar nossa guerra Já volto com vocês Ok, galera É hora Chegou a hora, tá? Eu não deixei eles treinarem até o máximo Deixa eu só esperar esse dia aqui passar Se bem que era bom começar um ataque no meio do dia Por causa dos aviões Acho que nós vamos fazer isso Eu tenho um pouquinho de equipamento aqui Tá vendo? Um pouquinho só de equipamento Mas é hora Chega É hora Eu não vou chamar aliados Eu acho Poderia Poderia Eu até poderia Vamos declarar essa guerra aqui Olha só que legal Eu declarar essa guerra sem chamar exatamente os meus vassalos Tá? Sem chamar exatamente os meus vassalos Eles não tem acesso a esse lugar aqui Certo? Então fica um pouco mais tranquilo de eu fazer isso Deixa eu fazer uma coisa aqui Que é bem importante Vou pegar esses caras aqui Tem um monte de submarinos aqui Cadê o resto dos meus navios? Onde estão os restos dos meus navios? Tem um aqui Eu não acredito Eu não acredito nisso não Aquele cara Tava dando Deployment Aqui? Eu não consigo passar por esses treinos A não ser que esse cara me dê Me dá direito de aportar aí Talvez assim eu consiga Ok Qual que é a sacada aqui, galera? Bom Eu não posso passar Então o único cara que tá em contato direto comigo É a Romênia Tá vendo? Então eu posso começar esse ataque Na Romênia Aqui Então aqui é o primeiro lugar Que pode sofrer contra a gente Tá vendo? É o primeiro lugar Cadê? A Romênia não vai entrar na guerra? Aparentemente não E outra vez que eu quero mostrar pra vocês também O cara que mais contribuiu na guerra aqui Do lado dos aliados Foi o Reino Unido E do outro lado Foi a Itália, cara A Itália tá quebrando um pouquinho A França aqui A invasão Já foi empurrada pra trás de novo Mas ela quebrou ali um pouquinho O cara que mais contribuiu Foi a Itália Nem dá pra acreditar, né? Ok? Ele me deu acesso O que tal se eu me dá acesso pra Itália? Agora eu consigo passar? Consigo, né? Beleza Então o que que acontece Esse cara aqui Eu quero que você venha O que? Isso aqui tá bem estranho Eu não entendo isso aqui Às vezes Ele tá sem comandante Por quê? What the fuck? Ele tá muito Vamos fazer assim Pronto Deixa eu juntar aqui E deixa eu colocar eles aqui Pronto Acho que isso é o suficiente Certo? Ou não? Aparentemente não Não, não consigo passar aqui Porque eu não controlo esse treino Mas eu pedi direito De acesso pro cara Oh, me dá acesso militar aí Vai Acabado Acesso militar Coisa rápida Obrigado Obrigado Acho que agora eu consigo passar, certo? Não? Agora eu consigo Beleza Ok Menos móvel então Então quero que vocês venham pra cá Pra Leningrado Esqueça esses mares aí Esses mares não me interessam Pronto Então olha só galera Estou forçando Aqui primeiro Tá vendo? Esse lugar aqui É meu lugar de interesse Inicialmente Tá vendo? Então eu vou empurrar aqui um pouquinho Pra assustar o Raik Fazer ele movimentar pra lá E depois nós vamos chamar a Polônia Nesse meio tempo aqui O que eu vou fazer É chamar as outras nações Olha só Os meus outros puppets Deixa eles brincar um pouquinho Vem também China comunista É nóis Vem você Vem você Isso aqui é quem? Yunnan Xinjiang Só vamos República Popular da China Ok Não A República do Japão É nóis República Popular da China De novo Várias China Só não vou chamar Por enquanto A Polônia Tá? Que que Qual que é a questão aqui? O Raik vai começar a perder Lugares aqui Ele vai começar a perder Essa fronte aqui Não tem como É impossível Pra ele não perder Aqui nós já furamos o bloqueio Ali tá tranquilo Tá bem sossegado Nós temos equipamento de infantaria Então Hora de chamar a Polônia Ok Chamei a Polônia Perfeito Eu vou ativar primeiramente Esse cara aqui Ah E talvez Esse cara aqui Por que que você não tá Gostando? O exército ainda tá se preparando Bom Iris ou a Iris Vamos tentar fazer uma ofensiva aqui Esse cara aqui Eu acho que eu não consigo ativar o ataque nele Isso tá ok Mas eu vou ativar o ataque Nesse cara aqui então Pra gente tomar esse lado rápido E E Fazer um suporte nessa região aqui Outra coisa que eu acho bem interessante Mostrar galera É que eu consumi quase todo o supply desse lugar Quase todo o supply desse lugar Foi consumido galera É insano né Aqui nós estamos ganhando Estamos ganhando com uma certa facilidade aqui Nesse outro lado aqui também É Raik Sorry tio Hitler Mas Por que você tá me mandando tanque de guerra? Eu não quero tanque de guerra Manda equipamento aí Pode se juntar a guerra aí É nóis Vamos ficar de olho aqui nos equipamentos Vamos ver o que que vai rolar Mas O tio Hitler não vai durar por muito tempo aqui Ah Coisa importante se olhar Itália É A Itália se juntou a guerra Ok Não tem problema não Não tem nenhum problema Ao invés de nós ficarmos olhando isso aqui Que tal a gente avançar Isso aqui e tirar esse cara daqui logo né Acho que mais interessante Quem que é esse cara? Ok Formação de voo já foi Vamos ver isso aqui agora Perfeito Uma das coisas que eu fiz Foi colocar Uma força aérea bem forte Seguindo esse exército aqui Que é o meu principal exército agora né Esse exército aqui é um exército muito insano Muito forte Muito, muito forte mesmo Esse exército aqui é extremamente indíquo de forte Fora que o general O líder deles aqui também é Tipo É o líder Literalmente Esse cara aqui já foi promovido Vamos pegar alguma coisa aqui Interessante Lotei na ofensiva sempre é interessante Mas ataque pra infantaria é um pouquinho melhor Nesse caso Vamos ver se mais alguém foi aqui Você Não Você 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 também foi Você não tá ninguém errando Deve ter sido em algum outro momento Que passou batendo Esse cara aqui não tem ninguém Onde você tá? Você tá aqui embaixo? Tá bom Esse cara aqui Esse cara aqui foi promovido Beleza Não Foi só evoluir alguma outra coisa Você 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 tá de boa Você não tá fazendo nada Você Esse cara aqui parece um Hitler Também tá de boa Você Pegou especialista em infantaria Isso é maravilhoso Sempre que a gente pegar especialista em infantaria Galera A gente vai tentar pegar Porque Simplesmente vale muito a pena Ok E ok Beleza É só Essa região de montanha aqui É um pouco mais complicada É um pouco mais complicada Acabei esquecendo de ativar esses ataques aqui Tudo bem Não era Não pretendia exatamente Bom Esses caras não estão muito afim De atacar aqui na região das montanhas E eu até entendo eles Eu meio que prefiro Vim aqui por esse lado primeiro E depois a gente Faz o ataque das montanhas Ficar batendo nessa muralha aqui Não é uma boa coisa Tem muito exército aqui Basicamente ia ficar batendo em muralha Acho que não rola não Muito bem que nós ganhamos um espaço aqui já Foi nem eu que ganhei né Foi nem eu que ganhei Foi a própria Polônia Que ganhou aquele espaço ali Ok O que que tá rolando? Parte de uma agressão com a Iugoslávia Beleza Iugoslávia Tá tranquilo Fica sossegado aí Quantos exércitos você colocou em campo? 72 A Polônia realmente quer Tirar o tio Hitler daqui né Você deveria finalizar isso aqui Por favor Se possível Finalizo sim Estou evoluindo meus submarinos aqui galera Porque eventualmente eu vou precisar deles Tá bom? E uma das coisas que eu vou fazer Inclusive é substituir Nossos submarinos Pelos mais novos aqui Cadê? Aqui Beleza O volume mais que tá pouco É nóis Deixa eu olhar meus navios Também me deu onde vocês estão Tá chegando ainda De chegar lá Se juntar aquele ali Daí nós vamos fazer uma força tarefa nessa região Pro Hike não receber suprimento também É isso galera Vamos empurrando aqui Daqui a pouco nós chegamos em Berlim Eu volto com vocês Ok O exército azul já venceu aqui E eu vou colocar ele pra fazer Front Ele tem alguns montanhistas Então eu acho que vale a pena Colocar ele pra fazer front Nessa direção E eles vão atacar Na direção da Itália Que é alguma coisa assim E depois Atacar Alguma coisa assim Acho que faz sentido isso Ok galera Eu acho que é hora de Inclusive Ativar todas As minhas Criptologias Aqui Eu acabei esquecendo Vamos revelar Vamos ativar aqui Inclusive contra a Romênia E a Hungria Do Hike Eu estou decifrando de novo Por algum motivo Uma das coisas que eu fiz Foi colocar meus navios aqui Por algum motivo Que eu não estou entendendo Eu não consigo adicionar Esse lugar pra eles Por algum motivo Porque em teoria Nós temos passagens Nesse estreito Então Acho que não deveria ser problemas Ok Mais Um pouco Mais alguns aviões Evoluídos Vamos modificar Aqui O tipo de avião Que nós estamos produzindo É isso E eu já volto com vocês Galera Berlim caiu E eu nem vi Confesso que eu nem vi Mas É isso Capturamos Berlim Só pra gente Dar uma olhada Aqui Eu estou com 17% Da contribuição de guerra Ok Infelizmente eu não vou conseguir Pegar tudo que eu gostaria Mas Mas a gente está indo Uma vez que eu desloquei O Hike Uma vez que eu consegui Mover eles pra trás Nunca mais eles conseguiram De fato se segurar Eu estou com um déficit Gigantesco de equipamento Então por isso que eu não estou Atacando com todo mundo também E uma das coisas que eu estou Tentando aqui O máximo possível É pegar O máximo possível De war score Nessa região Pra que a gente consiga A gente consiga fazer Esses caras de puppets Também Vamos ver se vai dar certo É galera Olhando dessa perspectiva aqui O Hike meio que já era Não vai aguentar a pressão E eu devo confessar A Polônia Ela fez uma contribuição Bem grande De soldados aqui Foi Foi Primeira vez que eu vejo um puppet Fazer tanto Assim De verdade Sem exagero nenhum Continuar pegando Essas coisas aqui Perfeito E Eu acho que eu vou ativar Todos os ataques agora Que a coisa seja mais rápida Você não né Você não Você não está atacando Em lugar nenhum Então você não ativa nada Agora esses outros caras aqui Eu estou pensando Seriamente Em Tentar avançar Nessa direção Talvez Eu realmente estou achando Que não vale a pena Mas vamos tentar Vai Vamos tentar avançar Nesses caras É isso Tentar avançar Com todo mundo aqui Empurrar eles pra trás De uma vez pra todas Bom Isso significa Que nós vamos Estourar Todo o equipamento Que nós não temos Nesse momento O que é fantástico Mas tudo bem Cara Vem isso aí Para de zoar o negócio Zoando o rolê Vamos pra cá Esses caras Atacam aqui Sei lá Não é Não é tão difícil Assim avançar Nesse lugar aqui Eu não sei porque Esse general Não está comandando direito Definitivamente Esse cara Não está comandando direito Deixa eu ver Como estão essas situações Aqui Se alguém evoluiu Aparentemente Não De fato Não Uau Não ganhou nada Seu especialista Em infantaria Eu cliquei Em outra coisa Eu queria Especialista em infantaria Oh no Tudo bem Esses caras que ganharam Alguma coisa Não 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 Ok Deixa eu ver Esse cara aqui Se ele ganhou Mais alguma coisa Aparentemente Não Perfeito Romênia Capitulou Me deu um pouquinho De equipamento Que é maravilhoso Não vou reclamar Qualquer equipamento Aqui é bem-vindo Esse equipamento Vai cair na mão Desses caras Aqui Automaticamente Tem uma galera Que está sem Linha Linha Que são vocês Vocês são Desse time Esse time Aqui não tem Linha Linha Aqui não é De vocês Não Não quero fazer isso Tá Vocês Realmente Estão sem Linhas Ou Essa aqui É de vocês Essa aqui É de vocês Ok E o outro time Que está sem Linha É Esse Esse Aqui Não Você não está Saindo Você de fato Tem Ok Só vamos Continuar Aqui Easy Easy Peasy Pera que eu Nem deu tempo De decifrar O restante Da cifra Deles Aqui Mas tudo Bem A gente Continua Indo Infelizmente A A A Itália Virou comunista De fato Muito Bo Galera O que eu Vou fazer Aqui Agora Eu vou Mover Todos Esses Caras Pra Cá Vou Fazer Isso Aqui Também Você Venha Aumentar Não Dá Né Venha Contribuir Na Spy Network Você Também Pra Cá Pronto Por que Eu vou Tentar Fazer Com que A França Vire Comunista Se eu Conseguir Fazer Isso Rapidamente Vai Ser Maravilhoso Se eu Não Consegui Enfim Eles Validos Galera Nem Vi De novo Tava Olhando Outra Coisa Que De repente A tela Reich Alemão Capitulou E Capitulou Pra Polônia Muito Bom Vamos Lá O que Que Eu Vou Fazer Aqui Essas Divisões Estão Todas Se Movimentando Pra Cá Pratamente Inútil Vou Fazer Aqui Vai Ser Isso Aqui Vamos Fazer Essa Linha Aqui Vocês Ataquem Até Aqui Simples Assim Só Vai Escaras Aqui Estão Com Linhas Ainda De Alguma Forma Deixei Eles Com Linhas Verdade Não Deixa Eu Refazer Deletar Ela Ali Vou Pegar Esses Caras E Vou Colocar Aqui De Novo Eles Que Se Distribuem De Alguma Forma E Comecem A Invadir A Itália Enquanto Isso Essa Invasão Está Lenta Desse Lado Aqui Vai Tá Galera Os Italianos Foram Pegos Pelas Costas Aqui Basicamente Eles Não Têm Soldados Aqui Então A Blitz Vai Começar Meia Alta Aqui Meia Forte Inclusive Colocar Eles Para Serem Agressivos Isso Aqui Vai Acontecer Mais Rápido Simplesmente Sejam Agressivos Já Chega Passando Carro E Tomando Lugar E Vamos Deixar Os Italianos Desesperados E É Isso Galera A Hungria Já Foi E Eu Não Vou Mentir Não Viu Vem Que A Itália Também Já Foi Mas Eu Vou Pegar Esse Cara Aqui Navegar Até Aqui E Vou Vim Pegar Esses Lugares Aqui Do Fundo Porque Sempre Dá Muito Trabalho Atrás Dele Então Eu Vou Fazer Isso Com Unidade Que É Rápida E Vamos Ver O Que Dá Vamos Ver Se Eu Consigo Suprir As Bordas Aqui Tudo Bem Não Não Vamos Pegar Os Lugares Que Eu Preciso Da Itália Para Que Ela Sucumba Também Ao Poder Soviético Beleza Manda Em Tem que mandar Equipamento Para mandar A gente Tá mal De Equipamento Mesmo Se bem Que Depois Que Nós Capturamos A Um Gril Deu Uma Boa Quantidade De Equipamento Usou Bastante Repara Que Ela Tá Perdendo A Organização Cada Vez Que Ele Se move Bem Bizarro Né Bem Bizarro Para Falar Verdade Tudo Bem Vamos Ver se A gente Consegue Vim Até Aqui A gente Conseguir Eu Acho Que Essa Guerra Vai Acabar Falta Nápoles Né Não Tem Ninguém Vindo Para Nápoles Por Algum Motivo Vai Um Soldado Aqui Também Vem Para Cá Para Cá Pronto Vai Lá Pega Nápoles Enquanto Esse Cara Que Tá Indo Pegar O Resto Seria Interessante Também Asegurar Esses Dois Lugares Aqui Beleza Nápoles Já Foi P com Sucesso Galera Tá Invadindo Ali O Restante Esse Cara Tá Atravessando Ok Ele Tret A Custová Que E Super Visionando Né Os Melhores Não Mas Tudo Bem Vamos Ver O que Dá Para Fazer Aqui Galera No Primeiro Turno Infelizmente Filho Da Mãe Do Reino Unido Ele Transformou A Bulgária A Bulgária Não Perdão A Romênia Em Um Puppet Tá Na Verdade Ele Libertou Mas Esse Cara Ele Vai Entrar Nos Aliados Com Certeza Então Eu Perdi A Romênia Basicamente É Isso Tá O Que É Bem Triste Eu Gostaria De Ter A Romênia Com Mas Não Tem Esse É O Ponto Ok Então Eu No Primeiro Turno Eu Só Vou Fazer Os Meus Puppets Tá Vamos Fazer Isso Aqui Terminei Pronto Reino Unido Ele Ganhou Muitos Pontos Aqui Na Verdade Ele Passou Interessante Reino Unido Ele Passou Não Sei O Ele Tá Pensando Em Fazer Não Mas O Que Eu Vou Fazer Então Eu Vou Tentar Tomar Tudo Que Eu Puder Do Da Romênia Tá Vou Tentar Bloquear Essa Região Da Romênia Aqui Pra Mim Quantos Pontos Custo Isso Aqui Não Dá Pra Ver 180 Bem Cara Dá Pra Pegar Esse Dá Pra Pegar De 180 Dá Pra Pegar Dá Pra Pegar Esse Aqui Não Dá Então Perfeito Deu Pra Fazer Isso E Agora Na Verdade Virou Fantosha Dele Mesmo Lá Súdito E Um Hike Tá Se Possível Eu Vou Começar A Bloquear Essa Região Que Pode Ser De Interesse É Não Vou Bloquear Não Vamos Pegar Só Esses 300 Pontos Aqui Mesmo Pronto Ok São Um Monte Gente Em Fantosha Inclusive A Áustia Porcaria Ok Ah Transformou Albânia Também E Tá Bom Então Qual É O Meu O Que Eu Tenho Que Fazer Aqui Seria Interessante Eu Pegar Isso Aqui Mas Tá Muito Caro Então Deixa Pra Lá Isso Aqui É Da Hungria Né Vamos Transformar Coisas Da Itália Que Costuma Ser Disputado Também Algumas Regiões Aqui Vou Pegar Essas Regiões Da Itália Aqui Embaixo Essa Região De Veneza Aqui Que Não É Tão Caro Aqui Ok Toscana Dá Pra Pegar Não Só Até Aqui Ok Tá Fazendo Um Monte De Súdio Principalmente Na África Isso Vai Acontecer Enquanto Isso Nós Vamos Brincando Aqui E Pegando Coisas Da Itália Tá Galera Peguei Aqui Aqui Deu Perfeito Aqui Deu Aqui Deu Legal Aqui não deu A Lombardia Não deu E não tem Problema A Lombardia Não tem Tanto Problema Assim Vamos Terminar Aqui Beleza Ele Completou Toda A Alce Aqui Tá Vendo Galera Então Agora Nós Precisamos Bloquear A Alce De Pegar Territórios Que Seriam Que Seriam Alemães Eu Acho Que Não Tem Tanto Problema Eu Tirar Isso Aqui Por Enquanto Tá Cadê Alemanha Alemanha Acho que Eles Já Não Querem Mais Nada Eles Querem Sim Vamos Pegar Isso Aqui E Isso Aqui Beleza Eu Acho Que Isso Aqui Já Tira Grande Parte Do Que Eles Querem Pegar Tá Bom Vamos Terminar Esse Torno Aqui Perfeito O Que Que Rolou Aí Agora Tem Vocês Só Crap Vamos Tirar Vocês Aqui Também Aqui Não Devo Pegar Aqui Sério Vamos Passar Uma Vez Vamos Passar De Novo Esses Caras Pegaram Não Pegaram Nada Não Pegaram Nada Ok Então Menos Mal Agora Basicamente O que Eles Fizeram Foi Me Entregar Todos Os Ponto Certo Não Entregar Ainda Não Então É Importante Eu Bloquear Assim Vamos Tentar Bloquear Essa Região Bloqueei Tentar Bloquear Aqui Não Deu Né Não Deu Problem Aqui Em Cima Aqui Da Aqui E Aqui Perfeito Então Basicamente Bloqueados Essa Região Que Eu Vou Dar Para Polônia Porque Né Isso Aí Deveria Ser Da Polônia Menos Eu Acho Que Deveria Ser Da Polônia Cadê A Polônia Agora Eu Não Sei O Símbolo Dela Eu Não Sei Como Que Ficou A Bandeira Dela Sinceramente Não Sei É Você Você É China O Cadê A Polônia A Polônia Lugares 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 Hungria Grande Hungria Isso Aqui Não Dá Para Pegar Vamos Passar Aqui Duas Vezes Negócio Hungria Fechou E Além Da Hungria Vamos Pegar Aqui A Eslováquia Eslováquia Né Tá Correto Vamos Pegar Os Lugares Da Bulgária Agora Passar Uma Vez Ok Deixa Eu A Bulgária Bulgária Pega Aí Que É Nós Fechou Itália Tem Mais Algum Lugar Aqui Não Né Eles Pegaram Tudo Por Essa Região Aqui Tá Bom Tá Bom Libertaram Um Monte De Vassalo Também Não Dá Nada Importante Ficar Com A Europa Aqui Mesmo Tranquilo Tranquilo E Agora Deixa Ver quantos pontos Sobraram Não Muitos Vou Passar Um Pouquinho Aqui Acho Que Agora De fato Eles Existiram Itália Vou Pega Lombardi Aí E Você Pega Essas Coisas Aqui Beleza Aqui Terminou Noturno E Acabou Pronto Vamos ver O que vai Dar Beleza Todo 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 Tinha Que Ser Anexado Foi Anexado Vamos Esperar Um Dia Aqui Ele Entrou Ao Reino Unido Eu confesso Que eu Nem sei Onde fica Confesso Que eu Nem sei Onde fica A gente Ainda está Devendo Bem Ok O que acontece Agora Olha Olha Comiterno Espalhando Tem Comiterno Em tudo quanto é lugar Pena que os aliados Está meio confuso Aqui os aliados Esses caras Aqui A Turquia Também Entra para os aliados O que é O que é bem Interessante Bem bizarro Eu diria Uma das coisas Que eu poderia Fazer Seria Atacar A França Aqui De forma A ele A ela De fato Virar O seu Virar comunista Isso daria para fazer E seria bem interessante Para falar a verdade Eu diria fazer Essa aqui também Aumentar a ideologia Por aqui Aumenta aí Nós E você também poderia Trabalhar em aumentar a ideologia Aumenta lá Que é nós Perfeito Enquanto isso Esse cara Fica espalhando A Fica espalhando A A nossa Spy Network Por isso que seria Bem Demorado Bem demorado Bom Eu poderia continuar Ainda é possível Derrubar o Reino Unido Antes Não sei Seria bem complicado Derrubar o Reino Unido Antes dos Estados Unidos Entrar Para os aliados Seria bem Complicado Eu acho que demoraria Um pouquinho E a chance De eu justificar A guerra Nesses caras E o próprio Estados Unidos Garantir Ou entrar no meio Seria Bem grande Tá Então Eu acho que Eu vou me dar Por Satisfeito Por aqui Galera Nós Nós ganhamos O Japão Né Uma guerra Que não Não deveria ter Travado Nós temos Todo esse lado Aqui Isso aqui Tudo é Comitern Tá bom Isso aqui Não é o Rádio Britânico Seria Seria muito legal Ganhar Dos aliados Por conta De dominar O Rádio Britânico E tudo mais Mas É não Tá de boa Tá de boa Ok Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Se vocês tem alguma ideia De uma nova campanha De Hearts of Iron Deixem nos comentários Tudo bem Aquele abraço Do Waka E até mais Tchau Tchau